Música Vamos para a nossa primeira unidade. Diversos aspectos da disciplina Sociologia e seus desdobramentos. Político, Científico e Educacional. Qual professor que nunca escutou o que faz da Sociologia uma disciplina diferente de outras, como Química, História ou Física? A discordância entre a Sociologia e Matemática, por exemplo, como disciplina do Currículo do Ensino Médio, pode evidenciar demais para serem indescritas, mas por que o mesmo não se diz habitualmente em relação à História? Como demonstrar a relevância da disciplina Sociologia? Ela deveria situar-se ao lado de disciplinas como História, Geografia, por exemplo. Por quê? A diferença baseia-se pelo tipo de aprendizagem proporcionada pela Sociologia, os pressupostos que ela dispõe, a formação dos estudantes como sujeitos políticos, a contribuição epistemológica da ciência quanto à investigação dos fenômenos sociais, assim como propiciar compreensão acerca da vida em sociedade, segundo Flávio Sarandi. Os objetivos gerais para o ensino da Sociologia correspondem ao primeiro, contribuição para a construção da cidadania por meio da formação dos cidadãos. Segundo, preparação básica para o trabalho por meio do entendimento das novas formas de organização do trabalho e da produção em tempos de globalização, pela capacitação dos indivíduos para a leitura do mundo social no qual fazem parte. E a terceira e última, a promoção de uma compreensão sociológica da realidade no qual estamos inseridos, especialmente pelo desenvolvimento do modo específico de pensar, da imaginação e percepção sociológica, constituem a preocupação fundamental que deve nortear o ensino de sociologia e justificar sua inclusão na grade curricular no ensino médio. Continuando, então, dando sequência ao nosso estudo, como condição propedeutica para o estudo da sociologia é distinguir o conhecimento do senso comum do conhecimento do senso crítico. O primeiro, também conhecido como conhecimento popular, ou ainda vulgar, baseia-se nas experiências vividas rotineiramente pelas pessoas. Corresponde ao olhar de primeira impressão. Essa percepção é permeada de sentimentos, de emoções, valores no cotidiano, sem nenhum método ou técnicas que sistematiza a observação. As crenças, as superstições, exemplificam esse tipo de conhecimento. O segundo advém do conhecimento científico, alicerçado na perspectiva racional, sistemática e metódica. Nesse sentido, todo fenômeno necessita passar por critérios analíticos de apuração, baseados em pesquisas e observações, até exaurir todas as possibilidades de erros. Em outras palavras, ancora-se em método rigoroso para observação, experimentação e verificação dos fatos, buscando medidas, padrões, critérios de comparação e avaliação. A partir dessas duas formas de conhecimento descrito, podemos citar o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, propõe uma desdogmatização da ciência moderna, assim como uma aproximação com o senso comum. O assunto é tratado em algumas obras, como a introdução da ciência pós-moderna, a crítica da razão indolente e um discurso sobre as ciências. De acordo com o autor, a hierarquia existente entre o conhecimento popular, considerado intelectualmente inferior, e o conhecimento científico superior, precisa ser rompida. Precisa haver uma ruptura epistemológica, segundo Santos. Conhecimento científico pós-moderno só se realiza enquanto tal, na medida em que se converte em senso comum. Essa concepção não é novidade em termos históricos, pelo fato que esteve ligada a ascensão da burguesia ao poder no século XVII, como iniciativa de combater o irracionalismo, pois era considerado natural, razoável, prudente, um senso que é burguês e que, por dupla implicação, converte-se em médio. Então percebemos que a conexão entre senso comum e senso crítico é de fundamental importância, segundo vários autores. Agora que já passamos pela primeira lição de astrologia, vamos dar sequência ao nosso estudo. A canção Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, conhecida por uma canção de protesto de maio de 68, de Geraldo Vandé, dá um recado que podemos utilizar para reflexão sociológica. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, ao fazer a reflexão sobre essa parte, somos nós que fazemos a hora? Ou a hora já vem marcada pela sociedade em que vivemos? O que afinal, o sistema nos obriga a fazer em nossa vida? Qual a nossa margem de manobra? Qual o tamanho da nossa liberdade? Então, esse exemplo faz a gente refletir um pouquinho mais até onde vai o conhecimento científico e o conhecimento popular. Como eles se interrelacionam para a compreensão do mundo e como a sociologia vai utilizar desses conhecimentos, inclusive como objeto de estudo, as experiências cotidianas, para poder elencar na sua cientificidade. Refletindo a respeito, podemos incluir mais uma pergunta. Qual é o papel do sociólogo nesse contexto? Para elucidar essas questões, mencionamos o sociólogo Flores Sanferrantes na obra intitulada A Sociologia na Era da Revolução Social. Expõe de uma maneira nítida a necessidade de combinação dos papéis de cientista e de cidadão. A sociologia não se limita ao estudo das condições de existência social dos seres humanos. Todavia, essa constitui a porção mais fascinante ou importante de seu objeto e aquela que alimentou a própria preocupação dos fenômenos sociais. Ora, ao se falar do homem como objeto de indagações específicas do pensamento, é impossível fixar com exatidão onde tais indagações se iniciam e quais são os seus limites. Pode-se, no máximo, dizer que essas indagações começam a adquirir consistência científica no mundo moderno, graças à extensão dos princípios e do método da ciência, à investigação das condições da existência social dos seres humanos. De acordo com o francês Pierre Bourget, o conhecimento científico possibilita, a partir de seu arcabouço teórico, o poder de libertar os dominados dos dispositivos da dominação. Assim, a ciência sociológica, segundo Bourget, é um instrumento mais poderoso de conhecimento de si. Como um ser social, isto é, como um ser singular, oferece alguns dos meios mais eficazes de acesso à liberdade que o conhecimento dos determinismos sociais permite conquistar contra os determinismos. Afinal, o ensino da sociologia contribui para o entendimento da sociedade em que vivemos? A partir da profunda transformação da sociedade moderna, do modo como a conhecemos, as características sociais que convencionalmente alicerçavam a base para a teoria da desigualdade, também começam a perder significação. O resultado de tudo isso é que, conforme a sociedade industrial vai sendo substituída pela sociedade do conhecimento, segundo Nico Ester, torna-se necessário empreender um novo tipo de análise dos fundamentos materiais e cognitivos das novas formas de desigualdade social, ou seja, os elementos constitutivos que caracterizavam a sociedade industrial, segundo o olhar clássico, como os conceitos de relações de produção, forças produtivas e lutas de classe, não mais são suficientes per se, ou seja, por si só, para compreender as relações, interações e as estratificações social na atualidade. Segundo Ester, à medida que o conhecimento vai tornando o lugar da propriedade e do trabalho como mecanismo constitutivo da desigualdade, a relação dos indivíduos e dos grupos como conhecimento passa a ter uma importância fundamental para os padrões de desigualdade social nas sociedades contemporâneas. De acordo com Henri Giraud, o Teórico e Crítico da Cultura e Educação defende a construção de uma teoria crítica da ideologia que instrumentaliza uma pedagogia radical. Nas palavras do autor, situá-la dentro de uma perspectiva teórica que leve a séria noção de ação humana, luta e crítica. Algumas observações devem ser levantadas para entender o conceito da ideologia, especialmente em Gramsci e nos frankfurtianos. É fundamental levar em consideração o momento histórico, os interesses dos autores, que estavam naquele momento compelidos a teorias sociológicas. Dando sequência ao nosso estudo, então, a contribuição da sociologia frente ao mundo do trabalho e da cidadania. Segundo os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, caberia a sociologia contribuir para a compreensão das transformações do mundo do trabalho e no novo perfil de qualificação exigido, gerados por mudanças na ordem econômica. Em outras palavras, o que significa? O trabalho do professor de sociologia é mensurar e tirar a cortina de ferro que encobre as mudanças estruturais e conjunturais provocadas pelo sistema capitalista, tanto na ordem global quanto local, nas mais variadas esferas da vida social, em especial, aqui tratado na categoria trabalho e cidadania. Citando um clássico das ciências sociais, o livro A Ideologia da Sociedade Industrial, de Herbert Marcuse, descreve que a razão instrumental, assim como o estágio que encontra-se o desenvolvimento das forças produtivas, está produzindo uma consciência unidimensional no âmbito mundial, isto é, consiste em uma unidimensionalidade na maneira de pensar e condicionando as possibilidades de ação por estarem submetidos a uma imposição comum, segundo o modelo civilizatório atual. Segundo as próprias palavras do autor, uma sociedade que mantém uma estrutura hierárquica enquanto explora com eficiência cada vez maior os recursos naturais e mentais e distribui os benefícios dessa exploração em escala cada vez maior. Os limites dessa racionalidade e sua força sinistra aparecem na escravização progressiva do homem por um aparato produtor que perpetua a luta pela existência, estendendo-o a uma luta total internacional que arruina a vida dos que constroem e usam esse aparato. Então, para compreendermos melhor a investida liberal, em particular, no momento, a perspectiva não liberal, vamos nos remeter a mudanças na forma de organização e gestão do trabalho no sistema capitalista, pois, importante ressaltar que tais fenômenos não são isolados. Citando um dos trabalhos importantes nessa contextualização, no final dos anos 50, Florestan Fernandes lançou as mudanças sociais no Brasil, consolidou um marco na análise sociológica da realidade político-social brasileira. O diferencial dos seus estudos foi chamado capitalismo periférico, um dos precursores da teoria da dependência. A explicação estaria na forma como o capitalismo se desenvolveu nos países subdesenvolvidos, em particular, na América Latina. Em outro livro também importante e clássico, A Revolução Burguesa no Brasil, Florestan descreve o modelo autocrático-burguês de transformação capitalista, como denominou esse fenômeno produzido a partir de características socio-históricas regionais, visa explicar os impasses e limitações práticas da modernidade capitalista na periferia do sistema. Em outras palavras, a explicação sociológica estaria no caráter retardatário das revoluções burguesas na periferia dependente e subdesenvolvida no mundo capitalista. Segundo o autor, o paradigma do modelo autocrático-burguês implementado no Brasil corresponde. O Estado não é, para a classe dominante e com controle do poder político, um mero comitê de interesses privados da burguesia. Ele se torna uma terrível arma de opressão e repressão que deve servir a interesses particularistas, internos e externos simultaneamente, segundo uma complexa estratégia de preservação e ampliação de direitos econômicos, sociais, culturais e políticos. Segundo Florestan, o grande erro dos sentidos sociais dos países capitalistas, dependentes e subdesenvolvidos, constitui em considerar a dominação burguesa somente sobre a símile fornecida pelos países capitalistas hegemônicos. Dando sequência à fala de Florestan Fernandes, vamos elencar os escritos de Mike Davis sobre População Excedente, o Museu de Exploração Humana. Segundo o jornalista e pesquisador americano, no seu livro Planeta Favela, revela que a globalização neoliberal desde 1978 foi catastrófico para o terceiro mundo. Na Ásia, África e América Latina, houve a criação de uma classe enorme e semicamponesa de trabalhadores agrícolas miseráveis, sem a segurança existencial da subsistência. O plano de ajuste estrutural os pais prescritos pelos organismos financeiros internacionais, como FMI e Banco Mundial, provocou uma reconfiguração profunda no futuro dessas populações. A cidade se torna-se um depósito de lixo de um excedente de população que trabalha nos setores informais de comércio e serviços, sem especialização, desprotegidos e com baixo salário. O crescimento desse setor informal declaram sem rodeios. É resultado direto da liberalização. Então, segundo o Davis, as consequências dessas políticas neoliberais no mundo afora é o aumento da sociedade como uma humanidade excedente. Outro ponto relevante de reflexão para os nossos alunos de zoologia passa pela mudança de categorização por meio do exemplo favela. De acordo com os documentos recentes da ONU, o excesso de população, habitações pobres ou informais, acesso inadequado a água potável e condições sanitárias, insegurança da posse da moradia. Nesse sentido, professores podem mensurar inúmeras realidades cotidianas que se enquadram nessa perspectiva. O importante documento elaborado pelo Programa de Assentamentos Urbanos das Nações Unidas, que utiliza um banco de dados comparativo de centenas de cidades do mundo, recorre a uma categorização no entendimento de Davis. Ainda que restrita, os pesquisadores da ONU estimam que havia pelo menos um bilhão de favelas em 2005. E o mais impactante é a tendência que é um progressivo crescimento. Para aprofundar os estudos das desigualdades sociais, tanto os professores em sala de aula quanto os alunos em termos de reflexão sociológica, vamos utilizar o vídeo Vozes contra a Globalização, um outro mundo é possível. Esse documentário espanhol, de 2006-2007, com direção de Carlos Esteves, analisa o novo panorama laboral do mundo, as transferências das fábricas para países do terceiro mundo, as grandes fábricas de produção mundial em vários países como China, Índia e América Latina, a imigração, a perda da sociedade de bem-estar na Europa, as privatizações, a perda dos direitos trabalhistas, a vitória da economia especulativa sobre a economia produtiva, a política econômica não liberal, assim tantos outros assuntos. Vamos entender melhor o modelo político-econômico implementado então no Brasil e as suas consequências civilizatórias? Que traços da nossa brasilidade podemos perceber no cotidiano? Esse exercício é interessante porque nós saímos do Brasil, fomos em termos globais e estão voltando para o local novamente. Então esse exercício de deslocamento é importante para a reflexão sociológica. Entender que o fenômeno não é isolado. Voltando à questão então, vamos entender um pouquinho mais as consequências civilizatórias do Brasil e algumas características fundamentais que explicam a configuração social-política no nosso país. Para responder essas questões, começaremos com Darcy Ribeiro, no livro intitulado O Povo Brasileiro. Nessa obra, o autor descreve todo o processo de formação da sociedade brasileira. Aspectos étnicos, culturais, geográficos, econômicos, entre outros. Segundo o próprio autor, quando começou a chegar os imigrantes europeus e posteriormente os nipônicos, não teve maior relevância na fixação das características da população brasileira e da sua cultura. Pelo fato que a população nacional já era tão maciça numericamente e tão definida do ponto de vista étnico que pôde iniciar a absorção cultural e racial do imigrante, sem grandes alterações no conjunto. O fenômeno que ocorreu no Brasil foi singular em comparação ao que sucedeu nos países rioplatenses, onde o número de imigrantes foi significativamente grande, proporcionalmente com a etnia original que era pequena, chegando 4 quintos da população e imprimiram uma fisionomia nova, característicamente europeia, a sociedade e atual na cultura e conjuntura nacional. No nosso caso, o aspecto histórico e cultural que prevaleceu se alicerçou a partir de uma unicidade, uma cultura a todos que engloba a uma vigorosa autodefinição nacional, segundo Darcy Ribeiro. No capítulo O Destino Nacional, com o subtítulo As Dores do Parto, Darcy Ribeiro relata a configuração sócio-histórica do país. Foi regido primeiramente como uma feitoria escravista, exoticamente tropical, habitada por índios nativos e negros importados. Depois, como consulado em que o povo sub-lusitano, mestiçado de sangue afros e índios, vivia destino de um proletariado externo, dentro de uma possessão estrangeira. Os interesses e aspirações do seu povo jamais foram levados em conta, porque só se tinha atenção e zelo no atendimento dos requisitos de propriedade da feitoria exportadora. Nunca houve aqui um conceito de povo, englobando todos os trabalhadores e atribuindo-lhe direitos, nem mesmo o direito elementar de trabalhar para nutrir-se, vestir-se e morar, segundo Ribeiro. O projeto português, segundo outro autor clássico da sociologia brasileira, Sérgio Bork de Holanda, em Raiz do Brasil, teriam aptidões mais próximas dos semeadores do que ladrilhadores. O que quer dizer? Que suas colônias não eram planejadas, eram de certas formas orgânicas. As cidades eram irregulares, nascidas e crescidas a Deus dará, segundo Holanda. Diferentemente do projeto ladrilhador norte-americano e da América Espanhola, onde se tratava de transpor a cultura da metrópole para a colônia, os lusitanos utilizavam-se da adaptação, do improviso da sua cultura, da tecnologia, da arquitetura e urbanismo, não importando-se qual mistura com culturas nativas e africanas. A realidade da nova terra. Assim, segundo Holanda, o interesse do português pelas suas conquistas foi, sobretudo, apego a um meio de fazer fortuna rápida, dispensando o trabalho regular. O brasileiro absorveu, segundo Sérgio Bork de Holanda, uma herança personalista e patrimonialista, advindo do Estado político instaurado pela colonização portuguesa. O resultado era predominarem em toda a vida social sentimentos próprios à comunidade doméstica, naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão do público pelo privado, do Estado pela família. Esses aspectos coadunam com outro fator de fundamental importância para explicar tais características civilizatórias, a herança rural. Segundo Holanda, o predomínio esmagador do ruralismo, segundo todas as aparências, foi antes um fenômeno típico do esforço dos nossos colonizadores do que uma imposição do meio. Dando continuidade ao estudo do nosso país, selecionamos autores das ciências sociais que abordam o tema do jeitinho brasileiro como forma de compreensão da sociedade nacional envolvendo a relação entre o civil e o cívico na consolidação da cidadania. Sérgio Buarque de Holanda, em Raiz do Brasil, revela o brasileiro como fruto da colonização ibérica e chamou-o de homem cordial. Essa cordialidade esconde uma falsa polidez que expõe uma visão de mundo egoísta que coloca os interesses privados na frente de qualquer interesse coletivo. O brasileiro absorveu uma herança personalista e patrimonialista advindo desse Estado. O jeitinho seria uma maneira de conseguir se dar bem, um jogo de cintura desenvolvido no espectro social. Um outro autor, bastante importante, o antropólogo Roberto da Mata, em Carnavais, Malandros e Heróis, traz uma perspectiva culturalista do povo brasileiro. Você sabe com quem está falando? Segundo a Mata, o brasileiro revela um direito às avessas, concedido não pela lei, mas pela posição que o sujeito ocupa na hierarquia social. O autor faz uma analogia com o carnaval brasileiro. Se caracteriza como um ritual de inversão da realidade social, uma festa sem dono em um país que tudo hierarquiza. Nesse sentido, a prática do jeitinho possibilita a quebra das relações hierárquicas que constituem a sociedade brasileira. E para finalizar agora com o cientista político, Alberto Carlos Almeida, em A Cabeça do Brasileiro. O jeitinho, segundo Almeida, funciona como uma estratégia de navegação social. Diante de um Estado muito burocratizado, o jeitinho permite que se tenha acesso a direitos que, em outra forma, jamais grupos conseguiriam alcançar. Ampliando o estudo da cidadania, vamos citar o sociólogo inglês Marshall, no seu livro Cidadania, Classe Social e Status, onde nos anos 60 ele vai fazer uma análise da conjuntura dos direitos sociais que, historicamente, foi se constituir a cidadania. Tanto direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, correspondem ao marco da historicidade do estudo da sociologia. Fazendo uma mediação da historicidade do Brasil, assim como o estudo da cidadania, no sentido mais amplo, vamos pegar um marco das ciências sociais, que é o sociólogo inglês Marshall, TH Marshall. No seu livro Cidadania, Classe Social e Status, ele analisou a relação entre cidadania e direitos no contexto da história. Então, segundo Marshall, compreendemos e contextualizamos a cidadania da seguinte maneira. Foi gerado nas lutas que estruturaram os direitos universais do cidadão. Desde o século XVIII, muitas ações e movimentos foram necessários para que se ampliassem o conceito e a prática da cidadania. Nesse sentido, pode-se afirmar que defender a cidadania é lutar pelos direitos e, portanto, pelo exercício da democracia, que é constante criação de novos direitos. Direitos civis, políticos e sociais estão assentados no princípio da igualdade, mas não podem ser considerados universais, pois são vistos de modo diferente em cada estado, em cada época. Então, segundo Marshall, os direitos civis surgem no século XVII e século XVIII para garantir elementos básicos, como liberdade religiosa, de pensamento, direito de ir e vir, da propriedade. Os direitos políticos representam uma conquista do século XIX e século XX. Estão relacionados com a formação do Estado Democrático e Representativo, e envolvem os direitos eleitorais. A possibilidade do cidadão eleger seus representantes e ser eleito para cargos públicos, de participar de associações políticas, de partidos e sindicatos de direito. Os direitos sociais advêm do século XX. As pessoas passam a ter direito à educação básica, assistência, à saúde, programas habitacionais, transporte coletivo, sistema previdenciário, programas de lazer, acesso ao sistema judiciário, entre outros. Um dos estudos inovadores de Marshall foi analisar a evolução da cidadania vinculada a determinados direitos. Com base, o seu estudo utilizou a sociedade inglesa. Na sociedade contemporânea, porém, há um grau de complexidade e de desigualdade tão grande que a divisão dos direitos do cidadão em civis, políticos e sociais já não é suficiente para explicar a dinâmica. Então, Marshall analisa a própria sociedade inglesa para utilizar a compreensão do avanço que corresponde a esses direitos em termos de cidadania. E a conclusão que ele chega? Ele classifica a cidadania em dois tipos, a cidadania formal e a cidadania real ou substantiva. A cidadania formal é aquela que está relacionada às leis, principalmente na Constituição do país. E, no caso, a cidadania real ou substantiva representa aquela que vivemos no nosso dia a dia. Mostra que não há uma igualdade fundamental entre todos os seres humanos. Homens, mulheres, jovens, crianças, negros, pardos, brancos, etc. Citamos, então, para discutir um pouco essa questão dos direitos sociais, a conquista de ser representado dentro de uma cidadania mais ampla. Vamos citar o vídeo, então, IATO. Esse vídeo foi um documentário brasileiro, lançado em 2008, pelo diretor Vladimir Seixas. Esse documentário representa uma análise, que nós podemos relacionar todo esse contexto dos direitos sociais, dos avanços da cidadania, no contexto, então, no Brasil. Como os movimentos sociais lutam, grupos étnicos lutam por reconhecimentos sociais. Como material de apoio, vamos citar o vídeo IATO. Esse documentário brasileiro, de 2008, pela direção de Vladimir Seixas, reúne uma série de questões que nós podemos elencar no avanço da cidadania, ao mesmo tempo da luta por direitos por grupos historicamente indiscriminados. Então, vale a pena utilizar esse material para fazer toda uma reflexão zoológica do pensar da nossa disciplina. Dando continuidade ao nosso estudo sobre as questões sociais, vamos citar José de Souza Martins em Exclusão Social e a Nova Desigualdade. O termo exclusão se tornou um conceito guarda-chuva, segundo o autor, mal empregado na sua definição teórica, pois se tornou sinônimo de, segundo o autor, tudo aquilo que constitui o conjunto das desigualdades, das dificuldades, dos modos e dos problemas de uma inclusão precária, instável, marginal. Se constitui na sociedade moderna apenas um momento da dinâmica de um processo mais amplo, um momento insuficiente para compreender e explicar todos os dilemas que a exclusão efetivamente produz na sociedade atual. O discurso corrente sobre a exclusão é basicamente produto de um equívoco, de uma fetichização conceitual da exclusão, segundo o próprio Martins, onde tudo se explica. O autor chama a atenção que a sociedade moderna está criando uma grande massa de população sobrante, que tem pouca chance ou fato de ser reincluída nos padrões atuais de desenvolvimento econômico. O problema é que tal situação está se transformando em um modo de vida no Brasil. Outro fenômeno observado está crescendo o nosso país de forma brutal, uma outra sociedade, que o autor denomina-se de sub-humanidade. O combate às classes trabalhadoras e aos grupos sobrantes, como denomina Martins, explica o aumento da população sem ocupação e sem expectativa de futuro no nosso país. Como podemos pensar o avanço da cidadania sem enfrentar as práticas dissimuladas antissociais em relação aos interesses coletivos? Como vimos nessa aula, então, a sociologia exerce um papel analítico importante dentro do quadro de mudanças profundas ocorridas nas relações sociais. Os conhecimentos derivados das pesquisas dessa ciência possibilitam ao estudante se situar nesse novo quadro social, como também permite que os outros profissionais, como os professores, a procurarem alternativas de intervenção frente aos problemas sociais oriundos dessa nova ordem política econômica e social. A partir disso, agradecemos a presença de todos e tenham bons estudos. Legenda Adriana Zanotto